A Ele honra e glória sempre, obrigada a Deus vivo, aleluia, graças a Deus, estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, amém? Pegue a sua Bíblia por favor e vamos lá para Jeremias no capítulo 13 e nós vamos ler do 1 até o 11, Jeremias 13, do 1 ao 11. Nós falávamos sobre este assunto há alguns dias atrás, algumas semanas e eu quero pedir que você fale comigo novamente, educabilidade, Deus me quer educável, diga eu preciso me deixar ensinar, não posso parar de aprender. Jeremias 13, do 1 ao 11. Antes também, vamos falar junto, o crescimento de ontem não é o suficiente para suprir as necessidades de hoje, se você não cresce hoje, se você não cresce hoje, começa a regredir. O que aprendeu ontem tem importância, claro, tem que ter mudado a tua vida, mas você precisa aprender mais, crescer, amadurecer. Então algumas pessoas morreram na fé, porque elas não permaneceram crescendo, elas não deram continuidade, elas estagnaram, pararam. E aí não há avanços, se você não continua crescendo, ah, está bom que aprendi, não, não está. Não está porque algumas coisas que nós ouvimos de Deus, outro dia, que abriu os nossos olhos, coisas que nós já achávamos que já entendíamos, nós descobrimos que não entendíamos o bastante. E depois disso, quantas coisas mais você aprendeu e que ampliou o seu entendimento. Mas por quê? Porque você continuou dando espaço para conhecer mais o que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você para, você fatalmente vai morrer na fé. O crescimento de ontem não é capaz, não é suficiente para suprir as necessidades do seu hoje. Você tem que continuar crescendo. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Assim me diz o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate, ou em outra tradução Eufrates, e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias o Senhor me disse, vá agora a Perate, pegue o cinto, que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegassem a mim, para que fossem o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declaro o Senhor. Na tradução Almeida, diz assim, ó, noito. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo assim, diz o Senhor, Do mesmo modo, faria apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha, olha isso aqui, segundo o propósito do seu coração. E anda após deuses alheios para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como o cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado ao lombo do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel. E toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me servirem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. O Senhor mandou o profeta e comprar um cinto de linho. E o cinto de linho, o linho representa algo nobre. E mandou que ele usasse o cinto. Se nós lermos em Efésios, nós vimos o Senhor falando do cinto da verdade. Que nós já falamos aqui sobre isso. Quando a Bíblia manda singir o cinto da verdade, é apertar o cinto. Aperta o cinto. E quando falamos da verdade, estamos falando da palavra. Então, como nós, eu, em oração, falava com Deus, você conhece a palavra e a palavra te liberta. O que liberta é a palavra. Então, muitas vezes, uma pessoa, ela fica possessa, nós expulsamos o mal. Mas como o mal vai deixar de ter poder sobre ela e não vai mais tomá-la, dominá-la, possuí-la? A partir do momento que ela deixar a palavra entrar no coração. E praticá-la. E praticá-la. Porque eu sei, então eu pratico. Coloco em prática. Ele mandou comprar este cinto e colocou na cintura por ordem de Deus. E o povo viu ele andando com o cinto perfeito. Um cinto de linho. Algo nobre. Bonito. Aí ele mandou tirar o cinto e enterrá-lo. Depois de alguns dias, ele mandou ir lá desenterrar. Quando ele desenterrou o cinto, o cinto estava podre. E o que o senhor disse? Ele fez uma analogia. O cinto de linho é uma analogia. Para quem quer permanecer útil. Ele trouxe um cinto podre. E deu a explicação daquilo. Enquanto Israel estava obedecendo, temendo, priorizando, reverenciando o senhor, Israel era útil. era um cinto útil. Deus olhava para Israel com orgulho, com prazer. Mas, mesmo recebendo tanto de Deus, eles foram se voltando e foram para a direção errada. A Bíblia diz que eles começaram a adorar deuses estranhos. A Bíblia diz que o orgulho de Judá era grande, mas que o orgulho de Jerusalém era desmedido. Sem medida. Era além. E o senhor queria mostrar através daquela analogia, usando o cinto de linho, o estado espiritual em que estava Israel. O senhor queria que Israel visse em que estado estava espiritualmente. eles haviam se tornado inúteis, apodrecido, porque qual é o trabalhar de Deus? Para que haja amadurecimento? E o que que aconteceu com Israel? Apodrecimento? O que que Deus trabalha na vida de cada um de nós? Para que você cresça? e cresça, cresça, e amadureça na verdade, que é a palavra? O que que aconteceu com Israel após ter visto o poder de Deus? A glória de Deus, ter o cuidado de Deus. Israel não amadureceu, Israel apodreceu, e Deus disse, se tornaram inúteis para mim. Como esse cinto que outro dia tinha utilidade e agora não serve para nada não ser para jogar fora, essa é a condição desse povo que Deus chamou de povo ímpio, povo maligno, povo que se tornou inútil em função da condição espiritual. inútil. E Deus quer que nós pensemos a respeito, porque isso aqui tem acontecido com muita gente. Um dia ele foi útil para Deus, útil para o reino, um dia ele até aceitou alguns o propósito de Deus, mas depois mudou. Não está mais no propósito de Deus, mas sim no propósito do seu próprio coração. O que ele quer? Ele não faz o que Deus quer, ele faz o que ele quer. não é o que Deus quer, é o que ele quer. É o que a pessoa quer. Eles se voltaram para outros deuses. E o que significa? Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um Deus. Seja um filho, seja um relacionamento, seja um emprego, seja seu carro zero, sua profissão, seu emprego, está ocupando o lugar de Deus, se tornou um Deus. E na vida de algumas pessoas, muitas coisas têm prioridade e ele se doa e etc. Mas para Deus não. E não são poucas as pessoas que já ouviram isso muitas vezes. e sabe o que acontecia com Israel? Israel, muitos aqui estavam cegos, julgavam que estavam numa boa condição espiritual, mas Deus queria que através do profeta, daquela analogia com o centro de linho, eles vissem a condição espiritual em que estavam. Porque infelizmente muitas pessoas querem se enganar. Ela não pratica o que Deus espera, mas ela quer se enganar que está tudo bem com ela espiritualmente. E Deus queria mostrar para Israel que eles não estavam bem espiritualmente. Que Deus não estava feliz com a condição espiritual deles, que Deus não estava feliz com a situação em que eles estavam espiritualmente. Eles saíram do propósito, eles deixaram um orgulho e no caso de Jerusalém, um orgulho sem medida, além tomar conta deles. Eles não amadureceram mas apodreceram na fé. Eles apodreceram. E eu creio que é o que o senhor espera que cada um busque perceber agora qual o meu real estado, qual a minha realidade espiritual. porque você pode discursar bonito sobre Deus, mas se você não tem prática, não pode dizer que agrada a Deus. Muitas pessoas discursam maravilhosamente sobre Deus. Muito bem, elas podem, eu posso me sentar ali e elas vão falar a palavra que elas vão escorregar. Mas não há prática, então não há espírito. Se não há prática, não me venha dizer que há espírito, porque não há. Se não há prática, não há espírito. Pode haver letra, emoção, mas não há espírito. Israel estava com o espírito morto. O espírito havia morrido. Eles eram mortos espirituais. Apodreceram na fé. conheciam as regras, conheciam o sistema, cumpriam com rituais. Cumpriam. Muitos cumpriam com todas as cerimônias, mas eram mortos espirituais. Mortos. O Senhor disse que eles eram como aquele cinto pobre. Assim está Israel, como esse cinto pobre. Eles para nada, olha a expressão na Almeida corrigida, para nada presta. Porque a partir do momento que você morre na fé, que você não tem espírito, que você apodrece espiritualmente, não glorifica a Deus em absolutamente nada. Não glorifica. Gente, o fracasso não é só uma coisa que acontece. O fracasso é uma atitude. Tem gente que não se deu conta que é fracassado espiritualmente. não se engane se você tem um bom emprego ou tem uma condição financeira interessante e por isso julga que está tudo bem na tua vida. Se você não pratica a palavra, isso não significa que você está agradando a Deus e que a benção de Deus está sobre você. não significa algumas pessoas querem justificar algumas coisas. Não, está tudo bem comigo. Não justifica. Se você espiritualmente não tem estado dentro daquilo que a palavra orienta, então a sua condição não agrada a Deus espiritual. E isso significa que você arrisca, está arriscando o que é mais importante na tua vida, que é a tua salvação. O que deve ser mais importante, a tua salvação. Muitos já saíram do propósito de Deus e hoje estão caminhando na direção do propósito do coração, do seu próprio coração. Quer dizer, é o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa e não importa. Não venha me dizer o que fazer. Israel, Judá estava nesse orgulho, mas Jerusalém estava com orgulho desmedido. Estava além. Estava além. O orgulho era desmedido. Sem medida. Sabe aquilo que se fala extrapolou, passou. Passou. Eles faziam as coisas ao modo deles. não ao modo de Deus. Se perderam, pararam de crescer, não amadureceram mais e acabaram apodrecendo na fé. E com uma vida espiritual apodrecida, não tinha mais utilidade para o reino. E foi isso que o senhor falou. Corações duros. Duros. O coração estava duro. Não queria ouvir a Deus. e cabe a cada um pensar a respeito e buscar perceber a sua realidade espiritual. Leve isto muito a sério. Qual sua condição espiritual de verdade? Pelas suas práticas, pelo aquilo que você pratica, você sabe. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, você sabe qual é a sua condição. Você vai entender perfeitamente, não adianta tentar se esquivar. O que que sai da tua boca? O que que você para para ouvir? Você se envolve com o que normalmente? Você quando cantou esse segundo hino aqui, isso realmente é uma realidade na sua vida? Não vivo mais o que o mundo diz, não faço mais o que o mundo faz, sou peregrino aqui cumprindo uma missão. Pois Jesus Cristo me ungiu para boas novas proclamar, minha maior motivação é ter certeza da salvação. O que mais motiva você? Agradar sua carne, agradar pessoas, ou agradar a Deus? o que mais move o seu espírito? Você sabe, você tem as respostas aí, nesse momento. Você está na condição do cinto antes de ser enterrado ou depois de enterrado? O cinto de linho perfeito, bonito, na cintura do Jeremias? Ou o cinto depois que foi enterrado e depois quando foi desenterrado estava podre. Porque quando você enterra o que? Uma coisa morta. Quando ele pegou aquele cinto estava podre. E o Senhor disse, essa é a condição espiritual de Israel. Mortos espirituais se tornaram inúteis porque apodreceram na fé. Apodreceram. Vem aqui para Jeremias 18. Do 1 ao 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra à comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor como barro nas mãos do oleiro? Assim são vocês nas minhas mãos? Oh comunidade de Israel. O Senhor é o oleiro. Nós somos argila. E o Senhor mais uma vez manda que ele vá até a um determinado local para observar a cena do oleiro com barro na mão. Imagina, visualiza, talvez você já viu ou talvez até trabalhou com isso. Com argila, ali você pode moldar, modelar e transformar aquela argila no que você quiser. e o Jeremias ficou olhando a cena e o Senhor falou, tá vendo? Viu que o vaso estragou, porque o vaso estragou e ele fez um novo. Eu não posso fazer moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor disse, ó comunidade de não posso fazer agir com vocês como fez o oleiro? Claro que pode. Mas se você estiver nas mãos dele, e esse tem sido o problema na vida de muitos, se colocar de verdade nas mãos de Deus, porque tem gente que se coloca nas mãos do diabo, nas mãos do mundo, nas mãos do marido, nas mãos da mulher, nas mãos do filho, nas mãos do amigo, nas mãos de alguém, nas mãos do mal, para dominar e controlar a carne, ele se coloca nas mãos de muitas, muitas pessoas, mas ele não está nas mãos de Deus, não é Deus que dirige a vida dele, isso tem acontecido com muita gente, Deus fala algo, mas a pessoa não faz o que Deus falou, ela faz o que a fulana, o fulano, o chicrano, o beltrano falou, não é o que Deus falou, a pessoa ouve uma coisa aqui, mas quando ela sai lá, para a vida, ela não leva o que ela ouviu aqui para a vida dela, ela continua vivendo a vida dela, da mesma maneira de antes, o que ela aprendeu, fica aqui, ela não leva com ela, e é por isso que muitos têm morrido, apodrecido na fé, e não são mais úteis para Deus, porque a pessoa ouve aqui, mas quando ela sai, ela não leva para a vida dela, não passa a fazer parte da vida dela, aquilo que nós falamos ela não assume um novo estilo de vida em Deus, e o senhor queria fazer com Israel como o oleiro fazia com com a gila, não deu certo um vaso, eu faço novo, e mais bonito, etc, e é o que Deus quer fazer na vida do seu povo, mas como que ele vai transformar a vida de uma pessoa que não está nas mãos dele, ele quer usar, quer abençoar, quer encher do poder dele, ele quer prosperar de todas as maneiras, mas a pessoa não se submete a Deus, ela não consegue se colocar em dependência total de Deus e isso é fundamental você tem que depender de Deus não do vício não do sexo não do dinheiro não de não sei quem tem que depender de Deus porque tudo isso falha mas Deus não falha tudo isso passa mas Deus não passa e alguns dependem de tudo eu não vivo sem esse vício já ouvi um monte de vezes para com vício não para para de viver uma vida sexual ilícita para como não dá conta para de pensar nisso trabalha vence essa guerra para de mentir a covardia de muitos faz com que a pessoa vá lá e viva sempre contando uma nova mentira por covardia porque não consegue falar a verdade isso é um demônio aí você expulsa sai dessa vida em nome de Jesus espírito do vício espírito da fornicação da prostituição espírito da mentira saia saia mas a pessoa sai lá fora ela acabou de receber uma oração de libertação ela acende um cigarro no meio do caminho ela acabou de receber uma oração de libertação ela 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 conta uma mentira atende o telefone mentindo já conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade e a palavra se você não entende não deixa entrar bom isso é contrário a bíblia então eu não vou fazer o diabo continua tendo poder sobre a vida da pessoa ela continua sendo possuída pelo mal ela continua mas por que? porque ela não se colocou com uma argila como barro nas mãos de Deus e e se isso não acontece como é que Deus vai fazer da tua vida uma vida nova uma vida transformada uma vida diferente não vai não tem como como é que o que o oleiro pode fazer um vaso novo do vaso que tinha estragado porque estava nas mãos dele e ele decidia o que fazer se você não deixar Deus decidir a sua vida você vai continuar levando uma vida perdida e um dia vai ter que começar se quiser vitória o que cada um tem que entender que muitos se já tivessem plantando uma nova vida em Deus já estariam colhendo quanto mais tempo você demora para entrar onde Deus quer mais tempo vai demorar para colher o que você quer e isso precisa entrar porque ah demora demais ah é difícil eu não vou aguentar você você tem que querer uma vida de verdade não uma vida de ilusão e a vida de verdade é aquela que Deus comanda Deus controla Deus dirige e por que ele dirige porque a pessoa está totalmente submissa a ele Deus queria fazer de Israel um povo abençoado mas Israel ele disse para Jeremias tinha que estar nas mãos dele como aquele barro estava nas mãos do oleiro vamos aqui para Isaías 49 49 e eu vou ler nas duas traduções Isaías 49 9 ai daquele que contende desculpe é Isaías 45 9 é que eu olhei só para o 9 ali às vezes eu troco Isaías 45 9 ai daquele que contende com seu criador daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos eu vou ler na linguagem de hoje que fica bem mais claro para você entender olha a cena um vaso de barro não briga com quem o fez visualiza o vaso um vaso de barro brigando com o oleiro com aquele que o fabricou e dizendo não gostei do modelo não gostei do que você fez me desculpe não gostei do que você fez não gostei olha a cena um vaso de barro não briga com quem o fez você já viu um vaso de barro brigando com o artesão visualiza a cena imagina vê um vasinho de barro agora com a boquinha falando com o artesão não gostei eu não gostei o barro não pergunta oleiro o que é que você está fazendo você já viu a hora que o oleiro o artesão está lá mexendo na argila argila conversando com ele dizendo o que você está fazendo não estou gostando não estou gostando do jeito que você está moldando isso aí nem diz você não sabe trabalhar você não sabe trabalhar você não sabe fazer nada ninguém viu isso na vida e nós somos essa argila nas mãos do oleiro e algumas pessoas fazem isso não estou gostando Deus não sabe trabalhar não estou gostando que o senhor está fazendo olha o que o senhor está fazendo eu não aceito isso não gosto disso a pessoa não se submete à vontade de Deus Deus sabe o que é melhor para você ainda que você ache que isso não será bom Deus sabe o que é melhor e você precisa aprender a depender dele confiar na forma de Deus trabalhar vamos para Romanos 9 19 a 20 Romanos 9 19 a 20 mas alguns de vocês me dirá então por que Deus ainda nos culpa porque resiste a sua vontade mas quem é você homem para questionar a Deus acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou porque me fizeste assim o oleiro eu vou continuar o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres outros para uso desonroso quer dizer ele vai lá e faz do jeito que ele quer ele faz esse vaso aqui para isso esse aqui e Deus tem trabalhado para fazer o que do seu povo vasos de honra vasos de honra porque quem resiste a sua vontade mas quem é você homem para questionar a Deus quantos que questionam a Deus quantos que não deixa Deus assumir o controle não deixa Deus fazer a obra que ele quer fazer e ainda vive questionando a Deus se você não se submete a ele não pode se queixar não pode e esta não é uma condição espiritual inteligente não é Deus espera que esse entendimento entre e que cada um que aqui está possa se lembrar do cinto maravilhoso de linho nobre perfeito útil mas que após ser enterrado apodreceu e muitos vão se retraindo não estão ligados mais a Deus vão se desligando e nem percebem vão se retraindo e não não acordem isto e não mantém mais um relacionamento com ele e assim vão se perdendo de Deus como aconteceu com Israel ao ponto de Deus falar Israel apodreceu na fé Israel se tornou inútil para mim não tinha mais utilidade porque a partir do momento que Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa aquela pessoa não tem obras que glorificam o nome dele não tem mais sentido não tem mais se Deus não pode fazer o que ele quer na tua vida se você não faz o que Deus espera então que fé é essa uma fé inútil que espírito é esse um espírito morto que condição é essa espiritual uma condição podre como está escrito que não tem é Deus não tem prazer eu creio que o senhor está dizendo eu quero fazer uma grande obra na sua vida mas você tem que se colocar nas minhas mãos e deixar eu trabalhar confiar na minha forma de trabalhar você tem que se colocar como argila o barro nas mãos do oleiro e deixar Deus fazer da tua vida o que ele quer não o que você quer porque talvez o que você quer não é o que Deus quer e ele sabe ele que conhece todas as coisas sabe o que realmente vai funcionar pra tua vida ainda que você acha que não Deus sabe o que é bom pra você fique com o pensamento de Deus com a ideia de Deus com a direção de Deus não questione Deus sabe como fazer as coisas aprenda a depender dele confiar e deixar ele fazer o que é preciso continue ou se deixou de ser volte a ser lute a ser um cinto útil não o cinto que após enterrado estava podre e não tinha mais serventia pra nada isso tem a ver com a sua condição espiritual não se esqueça decida se perceber hoje se você para de crescer você começa a morrer o crescimento de ontem não é capaz de suprir as necessidades de hoje por isso que o que aconteceu ontem é passado o seu crescimento tudo hoje você precisa crescer mais você precisa avançar mais e amanhã o que você aprendeu e o seu crescimento de hoje pra amanhã não será o bastante você tem que crescer um pouco mais amanhã é isso que Deus espera que você entenda coloque-se em pé por gentileza e a mão no seu coração então